Bem, no vídeo de hoje seria como uma viagem no tempo. Na verdade eu estava conversando com umas pessoas e estávamos falando como eram as coisas antigamente e como essas coisas são hoje. Estávamos vendo as diferenças entre as coisas do passado e do presente. Não posso falar do futuro porque ainda não chegou. Vem com o tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do tio Fera Cristina. Bem, eu sempre escutava da minha mãe, da minha avó, das pessoas dizerem Ah, no meu tempo era diferente. Nós achamos até chato, né, quando as pessoas falam isso, no meu tempo era diferente, no meu tempo era diferente. Muita gente fala, temos que viver o tempo de hoje e esquecer o passado. Mas acontece que o passado, ele é importante para que nós venhamos lembrar das coisas que aconteceram. Esse vídeo não será um vídeo triste, eu não vou falar sobre fatos históricos como, por exemplo, o holocausto, ou a ditadura militar, ou o nazismo. Não. Eu quero falar de coisas mais divertidas. Por exemplo, eu lembro que antigamente eu tinha que ir na locadora para alugar uma fita, cassete, para poder assistir um filme. E aí, eu tinha que trazer a fita para casa, passar o final de semana e devolver. Se a fita fosse devolvida sem rebobinar, eu tinha que pagar a multa. Então, eu tinha que rebobinar a fita, a gente tinha que passar o final de semana com ela, assistindo o filme. Então, você tinha o sábado e o domingo para assistir aquele filme. Se você gostasse muito do filme, você poderia repetir o filme, mas na segunda teria que devolver. O que eu acho engraçado é que antigamente, para ir na locadora alugar a fita lá, era muito prazeroso. A gente ia na empolgação, vamos para assistir o filme e tal. Para devolver, dava uma certa preguiça. Ai, meu Deus, tem que passar na locadora para devolver essa fita. Parece que a locadora ficou distante agora, mas era interessante. Os filmes, geralmente, nunca eram os lançamentos. A gente assistia os filmes que muitas vezes a gente procurava na locadora, não tinha. Filme que lançou agora, a gente tem que esperar meses para chegar. Tinham as sessões lá dos filmes ação, comédia. E eu achava interessante que na parte do pornô, as pessoas ficavam meio constrangidas de pegar o filme, a fita. A gente ia lá, pegava, botava-se embaixo da camisa, escondido. Chegava no balcão morrendo de vergonha para entregar. E a vendedora, ela tinha que ter um tato para não poder expor, né, a pessoa. Não ficar espantada quando via aquela fita. Porque na capa da fita do filme pornô, geralmente, era uma capa um pouco over, digamos assim. As pessoas estavam peladas, afinal, o filme pornô, né. E aí, imagina, você colocar aquela fita no balcão e tem uma senhorinha do lado. É muito complicado. Mas eram os perrengues que a gente passava. Hoje, nós temos a Netflix, temos a Amazon Prime, temos vários streamings de vídeos que nós simplesmente assinamos. Paga 20, 30 reais. Acho que na Netflix deve estar 30, 29, alguma coisa assim. E aí você assiste um catálogo de filmes. Tudo bem que hoje ainda não tem os lançamentos. Pelo menos a Netflix demora muito para chegar os lançamentos. Mas, mesmo assim, tem um catálogo grande de filmes. Isso é bacana. Eu lembro também que, antigamente, por exemplo, um cantor ou artista lançava uma música e a gente tinha que esperar passar o clipe no Fantástico no domingo e esperar chegar o CD na loja para ir comprar. Eu lembro que eu fui comprar o CD da Madonna, o Bad Time Stories. E aí o que aconteceu foi que, quando eu cheguei lá para comprar, eu lembro que a loja estava fechada, porque eu cheguei duas horas antes. E eu tive que ficar esperando na porta até a loja abrir para poder comprar o CD. Era caro. Isso eu já estou falando do CD. Sem falar na época do LP, né? Que era um disco grandão, assim. Hoje, o que vemos é que a Madonna, por exemplo, lançou uma música já está no Spotify, já está no Deezer. Lady Gaga lançou mais uma semana, Stupid Love. E eu simplesmente já baixei, já vi o clipe, porque eu não preciso mais esperar chegar o domingo para assistir no Fantástico. Basta acessar o YouTube, já está lá. E aí simplesmente eu fui lá e baixei a música que já estava disponível no Deezer, porque eu uso o Deezer. Eu não uso o Spotify. Por outros motivos, N motivos, mas não vem ao caso. As coisas foram facilitando, foram melhorando algumas, piorando outras. Nas questões de sociabilização, de conversa, de diálogos, de amigos, a coisa ficou meio pior, eu acho. Antigamente, as pessoas sentavam na calçada para conversar, as pessoas ligavam umas para as outras, as pessoas saíam de casa para ir visitar a outra. Hoje, é tudo pelo WhatsApp. Hoje, as pessoas simplesmente batem papo pelo WhatsApp, mandam áudio, tudo pelo WhatsApp. Então, a pessoa não visita mais. Uma ligação é, basicamente, uma declaração de amor. Se você liga para a pessoa, é porque você realmente gosta muito dela, quer falar muito com ela, porque pelo WhatsApp você faz tudo. As pessoas resolvem questões de trabalho, tudo, pelo WhatsApp, pela internet. As calçadas e as brincadeiras de rua foram substituídas pelos joguinhos eletrônicos. Os joguinhos, assim, Free Fire, entre outros, que as pessoas jogam no computador. E os diálogos nas ruas, as conversas, virou as redes sociais. Na época, o Orkut, hoje, o Facebook, o Instagram, entre outras redes sociais. O fato é que nós temos que nos adaptar às coisas que vão vindo, porque não tem mais como voltar no tempo. Não dá para a pessoa, mesmo que não esteja gostando das coisas que estão acontecendo hoje, não dá para chegar e dizer, ah, eu não quero que seja assim, volta como era antes. O intuito do vídeo também não é esse. O intuito do vídeo é mais para a gente poder analisar realmente como eram as coisas e como elas são, como as coisas mudam de uma geração para outra. E eu fico pensando, como será a próxima geração? Ou como serão as próximas gerações? Porque o mundo vai mudando. Assim como essa luz que altera o tempo todo. Tem hora que ela clareia, tem hora que ela baixa. É assim a vida. Ela é feita de altos e baixos. Ela é feita de mudanças, de ciclos. E nós temos que nos adaptar e nos render. Eu lembro que na época dos CDs era muito complicado, porque os CDs arranhavam muito. E um CD original era muito caro. Daí começou a surgir a pirataria. Porque um CD custava 80, 100 reais e o pirata 10, 20. Então as pessoas compravam o pirata porque compravam mais. Tem também a época do videogame, né? Porque as pessoas brincavam nas ruas de baleado, de vôlei, polícia e ladrão. E depois do videogame começaram a jogar dentro de casa, brincar dentro de casa. Também é uma forma de segurança. Porque, infelizmente, antigamente era mais seguro. As pessoas poderiam andar nas ruas tranquilamente. Eu lembro que os casais passeavam no final da tarde no centro da cidade. Hoje você será assaltado se você for andando de bobeira por aí. E isso não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro está assim. Eu tenho uma conhecida minha que ela falando que em Portugal, ou foi Portugal, ou foi Espanha. Foi um país assim, que a mãe dela foi assaltada. Então você vê que a violência, lógico que lá a violência é bem menor do que aqui. O assalto é bem menor. Mas também existe. Isso acontece também porque quando as coisas vão evoluindo, as coisas também vão piorando. Algumas coisas. Algumas melhoram. A internet, as redes sociais, essas coisas não são de todo o mal. Por exemplo, no meu caso, o YouTube virou uma terapia para mim. Eu sento aqui, falo dos assuntos que eu quero falar, eu conto os meus perrengues, as minhas coisas. E de certa forma eu estou desabafando também. Assim como os stories do Instagram, entre outras coisas. Também podemos trabalhar em casa. Hoje as pessoas que trabalham com o YouTube ou com a internet, elas não precisam mais sair de casa. Elas trabalham dentro de casa. E isso ajuda. Porque tem o fator trânsito que você não tem que enfrentar. Também ajuda que hoje em dia você faz tudo na mão. Basta você ter um smartphone que você faz depósito em banco, transferência. Você não precisa mais sair de casa para ir alugar uma fita na locadora. Você simplesmente bota lá na televisão que já é um Smart TV. Enfim, tantas coisas vão acontecendo e a gente vai vendo exatamente a evolução da tecnologia do homem e de todas as coisas. Evolução do homem em algumas partes. Porque infelizmente o homem usa toda essa modernidade e toda essa tecnologia para coisas não tão agradáveis. Como por exemplo, usa as redes sociais para difamar pessoas, para agredir, para machucar pessoas que são os haters. E usa a tecnologia para criar bombas e armas para matar o outro. É tanta coisa que poderia ser usada de uma forma mais construtiva, melhor e as pessoas usam de forma muito péssima. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque nós temos que ter memória. Nós temos que lembrar das coisas que passaram, do nosso passado. Sim, principalmente os momentos bons e ruins. Eles é que vão construindo a nossa história. E vão, quem sabe, criando uma ponte para o futuro. Eu me lembro muito bem daquela fita cassete onde eu botava no toca-fitas e esperava passar a minha música preferida na rádio. E torcia para o locutor não falar no meio da música e cagar toda a gravação. Lembro do chiado naquele disco no LP que quando você passava para a fita ficava o chiado todo. Lembro das brincadeiras nas ruas. Lembro das pessoas interagindo mais. Hoje, infelizmente, as famílias também não interagem muito. Tudo é pelo smartphone e as pessoas não se olham mais nos olhos. Mas, enfim, é a vida. Fica aí o vídeo como um registro, uma reflexão. Seja lá o que você quiser chamar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.